A gente deve ser amigo Com amor e na amizade um presente a vida vai te dar Mande a tristeza pra lá, felicidade pra cá Deixe o coração te ensinar Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá E desse jeito você só pode ganhar Quem fala a verdade não cresce o nariz E ainda aprende a ser feliz A gente deve ser amigo, amigo da verdade Mentira é a coisa mais feia do mundo Tudo que fizer, faça com amor Vamos fazer o mundo se alegrar Vamos juntar os corações e numa só canção A gente vai iluminar o mundo Se acreditar no amor e na amizade um presente a vida vai te dar Mande a tristeza pra lá, felicidade pra cá Deixe o coração te ensinar Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá E desse jeito você só pode ganhar Quem fala a verdade não cresce o nariz E ainda aprende a ser feliz Mande a tristeza pra lá, felicidade pra cá Deixe o coração te ensinar Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá E desse jeito você só pode ganhar E desse jeito você só pode ganhar Quem fala a verdade não cresce o nariz E ainda aprende a ser feliz Mande a tristeza pra lá, felicidade pra cá Deixe o coração te ensinar Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá E desse jeito você só pode ganhar Quem fala a verdade não cresce o nariz E ainda aprende a ser feliz Mande a tristeza pra lá, felicidade pra cá Deixe o coração te ensinar Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá Mande a mentira pra lá, traga os amigos pra cá